Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E eu realmente gostei. Não é bom. Ei, pegue a porta da tela, por favor? O que está acontecendo com você? Não, 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 não. Não, 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 não. Precisa atenção. Oh, isso está muito assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.